Oi, meus preciosos e meus preciosos! Gente, seja todos bem-vindos. Se você é novo aí ou nova, se inscreva no meu canal, tá? Deixa aquele like aqui pra tá fortalecendo a baianinha. E, gente, o almoço de hoje, ó, frango com batata. Aqui também tem um fígadozinho. Esse frango veio um monte de fígado. Batata, né? Tem aqui o pezinho da galinha, o pescoço que eu gosto. Gente, arroz. Ah, a gente tem que falar assim, ai, cadê o feijão baianinha? Ah, não é todo dia que eu gosto de comer feijão, não, gente, tá? Mas, assim, eu tô antes de ontem, meia-noite. Ontem, meia-dia, eu comi feijão. A noite também, hoje, eu não fiz feijão, não, ó. O vatapazinho, gente, esse vatapá aqui, ó, tá? Foi do vatapá que sobrou daquele peixe, tá? Aqui nada se perde, tudo se consome. Então, se consome. Aí eu botei na geladeira ali, no congelador, no freezer, né? E agora eu esquentei no micro-ondas, ó. Tá, ó, uma delícia. Tá? E aqui minha pimentinha, ó. Aqui minha pimentinha. E vamos almoçar agora, tá, gente? Ó. Atchelle! Um fígadozinho da galinha. Marcos com meu fígado. Preza com meu fígado, tem fígado. Atchelle! Peraí, gente, eu fui lá, gente. Eu dei pausa aqui, porque eu queria botar a Katchelle pra dentro. Katchelle tá tão desobtiente que vocês nem sabem da tua coisa. Toda hora bota a Dani de casa e ela foge pra rua. E agora eu fechei a porta. Ó, tem um suquinho aqui, gente, de... De... De queima esse suco aqui? Até esqueci. De cajá. De cajá. Ai! Ui! Então, assim, gente, também quero divulgar aqui o canal pra vocês. O canal aqui do menino, né, que mora aqui em Léo. É o... Como é o nome dele? O canal dele aqui, ó? Quanto é, Cici? Igor Vrogs. Igor Vrogs. Eu vou tirar o print do canal dele, tá? Vou deixar passando aqui pra vocês o canal do Igor Vrogs. Ele é aqui de Léo, tá? Então, vocês vão lá. Se inscrevam, coloquem a hashtag aqui pela Baianinha, tá? E também, gente, o segundo canal que eu vou indicar aqui é o canal da Tia Mel. Lembra da Tia Mel? Então. Tem muitos inscritos dela aqui, ela inscrita aqui meu também, né? Tia Mel, ela perdeu acesso ao canal dela, né? Então, assim... Ela perdeu acesso, né? É devido ao negócio lá do celular dela, né? Que ela já falou no vídeo que ela postou no novo canal dela. Ela tá com... Ela tá com 40 e poucos inscritos. Então, vocês vão lá, né? Tem muita gente que fica perguntando assim pela Tia Mel, né? Pessoas que querem inscritas lá nela. Então, gente, vou deixar aqui o príncipe do novo canal da Tia Mel, tá? O link do canal dela também e do Igor aqui fixado. Ou fixado nos comentários, né? Então, fixado nos comentários e na descrição. Tá bom, gente? Aí, vamos lá na Tia Mel e dar aquela força pra ela, né? Porque a Tia Mel já tinha o canal monetizado, né? Quase 5 mil inscritas. Perder o canal assim, começar do zero é muito difícil, né? Então... Eu tô aqui, né? Pra dar esse apoio pra ela, né? Pra que pelo menos ela consiga os mil inscritos dela e corra atrás da monetização dela. Tá bom, gente? Então, é isso. Olha o pescocinho da galinha, ó. Aí, gente, hoje... Vou falar aqui, né? Mãe, né? Minha mãe. Mãe... Ela criou a gente assim. O outro lado dela também assim, né, gente? Muito bom também, hein? Que mãe, assim... A gente tem muita mãe hoje em dia, que os filhos chegam em casa, com as coisas, ó. Mas assim, eu achei! Né? De onde é isso, menino? Eu achei! Fulano me deu, né? E às vezes a pessoa não procura nem... Procurar saber, né? Com mãe, não. Com mãe era diferente. Mas se a gente dissesse que achou, então tinha que dizer que foi ganhado. Então, a gente tinha que saber quem deu. Ela ia investigar se foi ganhado mesmo. Se dissesse que foi achado. Ela fazia botar lá. Minha irmã... Quando a gente morava aqui num bairro, quando a gente morava, a gente era menor. Num bairro aqui de Léo, no Alto da Soledade. É... Minha irmã... A gente foi por causa dela de uma vizinha que a gente tinha. Nem criança ia muito brincar. E lá... Minha irmã... Juntou pra casa com uma boneca. Né? Hã! Mãe chegou em casa. Tira quem foi que deu. Ela falou... Ah, foi Lu. Lu era a filha da vizinha, né? Aí... Mãe pegou. Deu o estabefe. Botou na frente. E fez ir lá na casa da mulher. Aí chegou lá. Procurou a minha irmã e perguntou. Aí a menina ficou assim. Sabe? Porque a menina não tinha andado. Sabe como é criança, né? Assim... Tem criança que realmente leva o brinquedo pro outro, né? Aí a mulher falava assim. Não, Nil. Deixa pra lá. Eu acho que foi Lu que deu. Não sei o que. Amanhã... Eu sei que mais deixou a boneca lá. Às vezes ela botar lá. Onde ela pegou. Na verdade a menina não tinha andado, né? Deu uma furra não. Eu não sei se ela lembra disso. Mas eu lembro. E bem também. Tem hoje mais fala disso. Outra vez. Fui com meus meninos. Não foi, Marconinho? Não. Na roça onde eles moravam. Acho que eles passaram em uma casa velha. Não sei se foi Marconi ou se foi Quine. Ou foi os três, gente. Ele, minha menina e eu vi o outro, né? Não sei. Mas foram eles. E eu morava com o mano. A gente disse que vinha da escola. Não sei. Parece que... Tinha uma casa assim. Que não morava ninguém. Tinha um brinquedo. Você lembra disso? Lembra, né? Por quê? Tinha um brinquedo. E aí eles pegaram esse brinquedo e levou pra casa. Foi tu também que tava envolvido? Tava. Oi, pessoal. Aí ele tava envolvido, né? Ah, sim. Então, na minha negocia aí, ó. O Marcos perdeu o canal dele, né? Só que eu ia divulgar ele hoje aqui. Mas ele falou assim, não. Divulga as outras pessoas e deixou pra amanhã. Mas tem que sair lá, né? Mas tem que sair lá no meu canal, né? Ele tá lá na minha comunidade. Mas amanhã eu vou estar divulgando ele aqui. Ele mandou deixar ele pra amanhã. Aí... Chegou lá em casa com o brinquedo. Mas deu uma surra, foi? Mas deu uma surra e fez voltar. Voltar onde achou. Mãe antigamente... Mãe antigamente... Eu tinha mais natal hoje. Ela fala... Que muitas das vezes quem cria os filhos ladrão é os próprios pais. Ela fala que menina é assim. Hoje chega com uma bola. Amanhã chega com uma gude. E às vezes um lápis. E a mãe não liga, né? Ah, achei! Ah, o fulano nem deu. Aí, mas... Ó, gente, o cara de comer aqui... Nesse que eu mostrei pra vocês. Acabei de comer o cu da galinha. Delícia! Cozinha da galinha. Delícia pura. Mácil. Aí! Eu esqueci o que eu tava falando. Deu a sua. Hã? Deu a sua. Ah, sim! Olha, a gente... Foi falando cura galinha, cura galinha. Tá antigoso, né? Que me fez esquecer do a sua. Aí, mãe pegou, deu uma surra neles e fez eles botar lá. Oxi! Nunca mais! Aí, assim, o que eu tava falando. Aí ela fala que os pais, que às vezes faz o seu ladrão, né? Porque a menina chega um dia com uma coisa, um dia com outra. Aí, às vezes, o pai não procura saber, a mãe, né? Se realmente foi achado. Se realmente foi dado, né? Pra ter menino que é fogo. E aí, por quê? Agora eu tava fazendo o... O quê? O negócio do... Como é que faz? Pra cuidar da tela do computador, não sei o quê. E aí, depois. Aí, gente. E aí, a velha, né? A criança começa a mexer uma coisa hoje, outra amanhã, outra depois, outra depois. E como vai ver, né? Tá levando tudo dos outros, né? No que são. A verdade é. Tá? Olha que nem... Catia, ela passa na boca, não. Catia, ela adora o dinheiro. Gosta. Não é o dia, pede o dinheiro. A gente, no dia que eu fui na roda, ela tava pedindo dinheiro, né? Aí, o pai falou assim, menino. É assim, no dia que ele pede dinheiro, a gente não dá. É como eu tava no costume. Porque ele pede hoje, a gente dá amanhã, ele pede, vai pedindo e vai pedindo. E no dia que você não tiver, né? E às vezes acontece caso, né? Cresce naquilo, se cria naquilo. No dia que não tiver, né? Por que ele tem muito caso aí, né? De neto matando avô, filho matando pai, mãe. Porque ele tá naquele costume. No dia que não dá, se revolta, né? Aí, o pai falou assim, não dá não. No outro dia, ele conseguiu esquecer que a pessoa dá. Né? E mãe, mãe, a gente tinha que dizer onde foi, onde não foi, e ela ia atrás. Outra coisa, a mãe nunca criou a gente nas casas dos outros. Nunca dormia na casa de ninguém. Mãe nunca deixou, acho que é por isso, gente. Porque até hoje eu não gosto de dormir nas casas dos outros. Não gosto. Eu saio, passo o dia, mas quando dá a noite, eu tô em casa. Pode vir dormir na minha casa. Mãe nunca criou a gente dormir na casa de ninguém, na casa do vizinho, né? Mãe não criou a gente no meio de rua. Não. Quando a gente veio mesmo da roça pra cá, a gente tinha... Porque foram várias vezes, né? Toda vez que a gente vinha e voltava, a mãe era assim. A gente vinha da roça pra cidade, a mãe não deixava. Ela saía, não deixava a gente pra rua. Ainda falava com a vizinha, a dona Maria, que morava aqui em frente, na época em frente, lá no sobradinho dela. Ela dizia assim, pra passar o olho. E a gente que saísse. A gente tá mais no criou, assim, a gente assim, não. Tá, não? A casa dos outros, mentindo no que é dos outros. Chegando com coisa em casa, assim, não ia verificar. Podia ser uma borracha. Bem só, ó. Né? Também. Uma coisa. Mãe, mas pai. Sempre foram corretos. Assim. Nunca vejo comprar ninguém pra não pagar. Não vou falar a verdade, mãe e pai nem compram fiadas. Nunca gostou. Mãe sempre foi assim, de juntar o dinheiro. Ela junta, quer comprar um fogão, ela junta, compra. Ela quer comprar um suco, ela junta, compra. Até o cartão, na época aí, que liberaram o cartão ouro pra ela. Ela usou, ela negociou esse cartão e depois ela broqueou. Mandou cancelar. Né? Nunca vi. E assim, não foi bom, né, a criação, porque... Graças a Deus, nenhum de nós a gente é em... Assim, pai tem outra filha, né? Eu tenho uma irmã mais velha, mas que... Você nem sabia, né? Estou sabendo agora. Eu tenho uma irmã mais velha. É só filha de pai, hein? Quando o pai casou com a mãe, já tinha ela. E... Assim, não teve muito... Assim, não conviveu muito com ele, né? Foi com a mãe dela. Não teve até o tempo da vida dela. Porque ela morou com a gente em casa. A mãe dela trouxe e pegou pra pai, né? Ela tinha, assim, ó... Acho que uns... Dezesseis anos. Acho que era dezesseis anos. Nessa época, a gente já morava aqui na cidade. A gente tinha dezesseis anos. Eu não lembro, gente, quantos anos eu tinha, mas ela era bem mais nova. Porque ela era bem mais velha do que eu. Eu não sei quantos anos ela tem hoje, mas eu já vou fazer quarenta, mas ela era bem mais velha. Bem mais velha. É outra coisa, gente. Ela veio morar com a gente uma vez, a mãe dela pegou e falou assim... Ah, mas não é pro seu pai. Entregou, entregou pra pai. Mãe cuidava tão bem dela. Cuidava mais bem dela do que nós. A mãe comprava uma calcinha. A gente brigava tanto nessa época. A mãe comprava uma calcinha pra gente, pra ela comprava três. Comprava a muda pra gente de roupa, pra ela comprava duas. Ela ficou morando com a gente. Eu acho que não sei se foi um ano, por aí. Aí, como ela tava com dezesseis anos, depois começou a ficar querendo namorar, e o pai pegou e devolveu pra mãe dela. Tá vendo? Então, assim, a criação já foi outra, né? Mas a gente que foi criado mesmo com mãe e pai... A gente não dava um pé, botava um pé fora de casa sem pedir. Sem dizer onde ia, qual que ia e a hora que ia voltar. E se demorasse, a gente caiu na porrada. É desse jeito. A minha mãe dizia assim, que lá na roça da roça da roça que morava, só que essa serra, rapaz, que eu tô falando, já tava na roça, né, também, né? É assim, já não fui na parte da minha irmã que morava na cidade, porque a gente vivia da cidade pra roça, da roça pra cidade, né? Aí eu me lembro que a minha mãe dizia assim, vai, vai lá, Nielsa, nossa, longe. Vou dar a cara da gente pra lá. Buscar dinheiro das cobranças, a gente ia. Mas sempre gostaram de vender as coisinhas. Ela dizia, vai, vai, vem, tem, vai. Olhava no relógio, tá a hora pra você estar aqui. A gente ia. E na volta a gente vinha correndo, primeiro, Camila, correndo. Pra chegar a tempo. Fala, né? Vou falar a verdade, mas não criou a gente solto, não. Agora, depois. Eu tive filhos. Porque, na verdade, quando eu tive filhos, eu namorei muitos anos na casa de mãe. Ainda mais depois, assim, que eu passei a morar só, né? Porque quando eu comprei aqui, meu carfoco. Aí, pronto. Passei a morar sozinha. Aí, pronto. Aí, bandidei. Comecei a sair mesmo. Nossa, descontar os atrasos, né, que eu não saía. Porque até eu, já com minha filha. Mais velha, alisiana. Já com gêmeos, na época. Quero os três que eu tinha, ó. Eu morava na casa de mãe ainda, que quando eu vim... Oi. Peraí, cara. Porque quando eu vim morar cá... Peraí. É o que você quer? Filme, ó. Ai, gente, deixa eu falar pra vocês. Eu acho que me perdi o que eu tava falando. É... Hoje eu estava sem coentro. Tô sem coentro. Aí eu botei no fogo aquele coentro... Aqui, eu conheci ele, a gente chamou ele de coentro largo. Em algum lugar, as pessoas chamam ele de coentro maranhão, né? Em outro lugar, acho que tem outro nome, e assim vai. O que foi? O que foi? Vai pra subir. Foi, ó. Ah, não tinha tu, foi tu mesmo. Não dá, não. Não dá, não? Peraí. Aí. Agora dá. Lá. Ai, delícia. Aí eu tiro isso aqui, que é o nevinho. O nevinho eu não gosto, gente. Aí errou o outro. Quando é a sua. Sabe o que é o seu? É que acabou. Quando é a sua. Quando é a sua. A sua. Oxa. Oxa. Ixi, o cabelo é banheiro. Sabe aqui. Sabe. Então, gente, a gente ainda é de comer, tá? Isso aqui não conta que é resto. Aí os ossos. Não sobrou quase nada mais, porque eu digo hoje assim parece, né? Mas eu tô satisfeita. Se eu tô satisfeita, eu não vou comer. Eu não tô com a mão. Vou lavar a mão. Vai passar o suco, né? Então é isso, pessoal, né? Ó, o vídeo de hoje é esse. Eu nem ia gravar, gente, porque... Meu vídeo não tem coisa diferente pra eu fazer pra vocês. Uma fatada, né? Uma fatada com uma potola. O sarapatel. O que mesmo mais? A lasanha, né? Tô até pedindo lasanha aí. Mas logo, logo eu trago a receita. Então é isso, gente. Trago a comida no caso, né? Beijo. Fui. 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 Fui.